As empresas que administram rodovias respondem por acidentes causados por animais domésticos na pista. O entendimento foi firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. A placa faz um alerta. Risco de animais na pista. As rodovias que cortam o país muitas vezes são ocupadas por animais. E tem de tudo um pouco. Vacas, bois, bezerros, burros, cavalos, capivaras, veados. Mesmo para os motoristas mais atentos, a presença de bichos na pista representa um grande perigo. Se você visualiza e tenta desviar, você corre o risco de perder o controle do veículo. Ou muitas vezes passar próximo ao animal e tentar buzinar para que ele saia. Mas isso muitas vezes ocasiona o contrário. Ele acaba vindo para cima do próprio veículo ou vindo para cima da pista. O que nós recomendamos nesse caso, quando o motorista visualiza a tempo, é ele estacionar o veículo e acionar o 911. Acionar nossas equipes. E também, através da utilização do pisco, do veículo, cortando luz alta e baixa, avisar os outros motoristas que estão passando no local. E quando ocorre a colisão com o animal, aí realmente as consequências podem ser, infelizmente, as mais trágicas possíveis. A grande maioria ainda é danos materiais. Então, colidiu com o animal, o veículo sofre algum dano. Mas nós temos casos, temos registros, sim, de feridos. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, no primeiro semestre de 2024, 781 pessoas ficaram feridas no trânsito por causa de acidentes envolvendo animais na pista. 39 morreram. Se o acidente for em rodovias administradas por concessionárias, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as concessionárias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões. Segundo a Corte Especial, tanto a lei quanto os contratos de concessão prevêm essa responsabilidade das concessionárias, não sendo possível imputar apenas aos donos dos animais e ao poder público. O relator-ministro Ricardo Vilas Bosco Eva explicou que, embora as rodovias sejam extensas, as atividades de fiscalização, sinalização, manejo e remoção de animais das pistas são desenvolvidas em espaço determinado, inalterável, sendo aplicável ainda o princípio da prevenção, ou seja, quando se conhecem os riscos e são exigidas medidas para combatê-los ou mitigá-los. O ministro Ricardo Vilas Bosco Eva apontou que, exatamente em razão da previsibilidade, os contratos de concessão incluem, de forma expressa, a obrigação de apreensão dos animais nas faixas de domínio, inclusive com autorização de veículos apropriados. A decisão foi tomada na Corte Especial em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrada como tema 1.122. Isso significa que ela deve ser aplicada a todos os processos semelhantes que tramitam nos demais tribunais do país.